A música do Fada Cássio Venho falar dos meus mitos Senhor, eu tenho fé De encontrar a minha luz Nesta imensa esplendor Venho falar dos meus mitos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Venho falar dos meus mitos São vossos os meus segredos Que eu partilho em confissão Senhor, há tanto tempo Que me assaltam muitas truquilhas Não posso viver assim Um turbilhão de incertezas Parecem pernas acesas A queimar dentro de mim Um turbilhão de incertezas Parece pernas acesas A queimar dentro de mim Será, senhora, o destino Que estava reservado Deste o meu primeiro dia Que faço ao meu coração Sofrendo de solidão Na dor que não me alivia A dor que não me alivia Após a minha vida A dor que não me alivia Estou enquanto